E aí galera, e aí galera, e aí galera, faz mais um vídeo aqui, fazendo mais um vídeo aqui pra vocês aqui, eu tô aqui na, no 4 aqui, fazer mais um vídeo Galera, mostrando a vocês aí, os pés de manga, aqui no 4 aqui, Bahia, é Bahia, beleza? E vocês veem aqui ó, o pé de manga, entendeu? O pé de manga aqui, com a carrozinha na estrada, com a carrozinha aqui, entendeu? E aí o pé de bananeira Pé de manga, palma, pé de manga, palma Acompanha o canal aí, que vocês vão ver de tudo aí Vocês sempre, curte os vídeos aí, viu? Pra chegar na meta das horas lá É, 4 mil horas Então eu quero que vocês me ajudem aí Pra o canal não acabar Bananeira, ó Uh, verdinho Segura que é nóis, iguinha Ó, o gadinho Ó, o gado Uh Nossa de mandioca Nossa de mandioca aí, ó Nossa de mandioca Maga Olha Aqui nós tá no município do 4, Bahia Bananeira Bananeira, ó Bananeira é bom pra tudo, né? Bom pra pessoa Bom pra fazer graxa Ó, só no canal rural que vocês vão ver de tudo Acompanha aí Se o vídeo não ficou bom aí Você vai me desculpar aí, viu? Nós tá andando aqui Eu preciso de mil Mil horas Curte o canal aí Curte o canal aí Comenta alguma coisa Porque Que pouco a pouco nós tá fazendo aí, né? Vai sair mais vídeos daqui a pouco também Mais ali E a roça de Maracujá Maracujá Chegando A entrada é aqui Ó, Gerardo ali, ó E aí, meu padrão Beleza? Jason Batedral Batedral Cisit Batedral Más ali E aí E aí E aí E aí Obrigado.